Bora tirar mais um X1 aqui, vamos lá Lá no Twitch, deu aquele follow E a gente tirou um X1 Eu vou deixar pra vocês, são três partidas Três partidas muito disputadas Tá certo Então, tomara que vocês gostem Vou tentar trazer mais vídeos de compilação Aí das lives, tá certo Gostaria que vocês acompanhassem lá as lives O link é o primeiro da descrição Lá na Twitch, tá certo Então é isso, tá Tomara que vocês gostem, tamo junto Muito obrigado aí por tudo, valeu E fiquem com o X1 aí Tamo junto, falou Chama de novo, chama de novo Calma, foi, foi Então X1 aqui, um inscrito Vamos lá E Clash Vamos lá, com o barreiro de goblins aqui A motoca passando Tantinha, dá Vem lá atrás Já vou jogar você aqui Certo Tá, deu um bom Aqui é uma fritadinha de leve Beleza Puxar com o tronco Vou jogar muito bem O primeiro batom muito Eu vou definir esse mineiro Eu vou definir Mas fiz ele Vamos lá A florinha ainda bateu lá E Vamos ver aqui o que eu faço Acho que já tem tronco Algumas Vou arriscar aqui Já o bébou marrinho Tô bébou marrinho E o bébou marrinho B Saleh Vamos preparar aqui esses caixões que a gente adora muito. Vamos preparar esse caixão. 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 Tá bom, gostei do zonco, agora tem que tocar o teu inferno da mão, será? Eu acho que não, vamos ver, vamos ver como sempre conseguiu curar um pouco do ouro, ele tem um mega, né? Vai, vai, vai Agora eu espero que essa coisa aqui eu vou fazer, né? Encomendo aqui de um bom jogo, eu vejo. Eu esqueci que o tronco não ia matar na hora eu viajei. Mais um, melhor de 30. Ele ganhou a primeira, ganhou a segunda. Agora vamos para a terceira, beleza? Esse daqui vai estar amanhã no canal. Entrando aí, pessoal. As lives estão sendo feitas aqui na Twitch. E aqui tem um cloninho já para ele aqui para começar. Ele trocou de deck. Logite. Olha o que o Tuk Tuk vai fazendo. Enquanto isso o Tuk Tuk vai levantou em cima. Hmm. Bom lá. ! O que é isso? Boca-meu, Boca-meu. Boa. Ok. Ah, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo. Do tronco. Agora não dá. Aqui em cima. Aqui em cima. Beleza. Boa. Vou botar até dentro. Ok, está bom. Aqui em cima. Estou vendo. Estou vendo. Tronco. Estou vendo. Estou vendo. Tronco. Opa, que tronco fechido demais. Opa, opa. Aí sim.